Vamos agora mostrar o seguinte, vamos supor, vem aqui, vamos supor que você não tem o alicate amperímetro, é para ter, mas não tem, quebrou, não tem, aí você só tem o que? O multiteste grande, aquele multiteste, por exemplo, que testa, tem a escala ACA, só os multitestes grandes profissionais tem essa escala ACA, de 10 ou 20 amperes, então você pode, com a carga ligada, você deixa o disjuntor ligado, o disjuntor está ligado, você bota as duas ponteiras aqui, com a escala em ACA, você vai selecionar para ACA, botar a ponteira em ACA e bota lá, nesse momento, como ele está ligado, passando a corrente, certo, passando, claro que vai dar 000, porque está ligado a chave, então não vai passar por dentro dele, vai passar pela chave, agora, botei lá, para não levar choque nem nada, aí a pessoa vem aqui, desliga agora ele, no segundo caso, desliga, quando desligar o disjuntor, aí a energia vem e passa agora por dentro dele, porque o alicate, quando é amperímetro de linha, ele fecha o circuito, ele aprendeu isso, ele fecha, e aí ele vai indicar aqui, vamos supor, 5 amperes, você diz, opa, então 5 amperes não dá, ele está aquecendo, não é por causa da corrente, é por causa do centelhamento no parafuso, correto? Então você pode examinar também com um multímetro profissional, que tem a escala ACA, e quando você não tem nem esse multímetro, aí vai para um negócio complicado, aí você pode ser com um multímetro pequenininho, extinglink de 25, 30 reais, certo, bota na escala de voltagem, VAC, 250, 10, compra dois resistores, por exemplo, de 0,47 por 5 watts, bota em paralelo, para poder dissipar bem o calor, dois em paralelo, 0,47, vai dar quanto, veja aqui, mais ou menos 0,23, e aí usa a primeira lei de ohms, DDP dividido por R, 0,95, que vai ser a tensão que vai indicar, dividido por 0,23, e deu 4,1 aproximadamente a corrente, olha o senhor diz, ah, então também, mesmo sem ter alicate amperímetro, sem ter um multímetro profissional, eu tendo o meu pequenininho, xinglingzinho baratinho de 25 reais, com dois resistores, eu também, usando a lei de ohms, posso determinar a corrente com uma carga dessa maneira aqui, correto? Obrigado.